olá a todos aí uma boa tarde certo meu eduardo sou do canal 7 esperança é do é que eu estou aqui através desse vídeo pedindo a você para você se inscrever lá no meu canal certo dá um like lá no meu canal canal 7 esperança é do lá tem vários vídeos acertam mas agora e lá é com o título da mensagem de deus ao seu coração certo é eu volto já já com uma notícia especial para você olá vou te falar você que em breve aqui no nosso canal canal 7 esperança é do vai estrear uma peça com vários personagens acerto tem como título é os renovados então não perca em breve aqui nesse canal aqui os renovados se você quiser assistir os renovados do começo até o fim então se inscreva no nosso canal dai like aí clique em gostei bota aquele vídeo sair para eu e a minha direção fazenda certo em breve vai ter a minissérie aqui nesse canal os renovados e vai ser show vai ser show vai ser uma benção para glória de deus certo então fica na paz que com deus em breve aqui no canal 7 esperança é do os renovados vai ser então curta nosso canal se inscreva no nosso canal e vem assistir essa peça que vai ser uma benção em breve aqui tá certo dá like curta comenta da dica de vídeos para mim para que nossa direção possa cada dia crescer para a glória de deus certo fica na paz fique com deus fui uma boa tarde então está acertando só caca só caca só cakes só caca é não Obrigado.